Já estamos no final de Pernambuco, aí aqui galera, então tá quente, 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 bem seco pessoal, muito seco, eu falo isso, quem é do Rio de Janeiro, que pode usar as duas BR, como eu vim pela 101 e eu gosto da 101, minhas últimas quatro viagens fui via BR-101 e hoje eu tô indo pela Santa XVI, ainda não acessei ela, né, lá em Tucano que eu vou fazer essa Santa XVI, né, vou pegar, aí lá, Paulo Afonso, né, e depois que eu vou acessar então, mas tá muito quente pessoal, muito, muito quente mesmo, o cara aqui tem que ter, cara, a gente tem que almoçar no mínimo uma churrascaria que tenha condicionado, né, isso aí pessoal, tá passando sempre assim pessoal, com segurança, né, tranquilo, família, sempre essa, e olha como está seco, o pessoal tá muito, muito seco, é, meu ouvido lateral, ele tem sufilme, tá queimando meu braço aqui, eu vou até porque sem sufilme, é, protossolaco queimando, tá muito quente, muito seco mesmo, galera, muito seco, olha isso. Fala aí, galera, um pouco mais de Nordeste aí, né, estamos em Garanhuns, hein, galera, passamos pelo Exército, pela PRF, e aqui tá nós, né, aí, ó, seja bem-vindo, nós belos Arco Verde, estamos em Garanhuns, galera. Não sei, filho, estamos em Garanhuns, na cidade grande aí, ó, ficou pra trás da PRF, o Exército, e o sentido aqui é Paulo Afonso, hein, pretendemos almoçar em Paulo Afonso. É, R423. R423 é o que liga, hein, saímos hoje em torno de seis e meia da manhã de Pernambuco, exatamente, Tamandaré, Carneiros, ali, aquela região, com destino a... Ah, Caruaru, pra fazer compras em Caruaru. ...em 500 metros, continue em frente para permanecer na BR-423. Fizemos compras em Caruaru, a meta era dormir lá e tudo, ficar por lá, mas a gente já passou diversas vezes em Caruaru, por fora da BR, nunca entramos, e entramos, não achamos vantajoso passar um dia ali, né. R423. Fizemos umas comprinhas ali, saímos de Caruaru em torno de dez da manhã, e agora estamos em Garanhuns. Garanhuns, eu amo Garanhuns, estaria branquinha, cidade muito grande, né. E aí vamos tentar almoçar ali por Paulo Afonso, e depois tentar seguir até Feira de Santo, para ver se conseguirmos. Pretendo não rodar à noite, pelo menos tarde, ou pelo menos, e sair de cidade. Saímos de Tamandaré, parando em Caruaru, até agora eu andei em 260 km. Um pouquinho de Garanhuns, hein. Mais de grande, tem que ter paciência, resiliência. Estou registrando poucos de Garanhuns, estou sem o microfone, estou gravando com o microfone. Certamente esse áudio deve ficar um pouco comprometido. Mas eu queria registrar um pouquinho aí de Garanhuns. Atenção, lombada na via. Aí pessoal, Radar Boats pegando todos os radares e lombada, hein galera. É de grande valia, hein. Muita moto, veículos entrando, lombadas, radares. Eu vim pela 101, vim que foi uma beleza, eu gostei muito, eu gosto muito da 101. Minhas últimas quatro viagens, eu vim e voltei pela 101. Nessa eu ia vir pela 116, mas na hora decidi em não vir pela 116, porque a gente tem um grupo de WhatsApp, pessoal, chamado Pé na Estrada, tá? Quem quiser participar aí, só deixar no comentário que eu vou estar inserindo lá. E o pessoal falou que a 116 estava muito travada. O pedágio só vai até Valadares. Após Valadares... Vamos pegar a 116, papai. Após Valadares tinha alguns buracos, tinha muito que a outra é chegando. E como no Rio de Janeiro a BR-101 tá no centro da cidade, no coração da cidade... Vamos pra Bominas. Vamos pra Bominas. Os KMs de pista pedagiada, tapete, né, sabe, de lá à noite, 8 da noite, 9 horas. E aí eu rodei praticamente mil KMs sem nenhum buraco, então eu dei preferência, né. Agora, como eu estou fazendo conteúdo na internet, eu vou passar lá porque tem quatro anos que eu não passo com 116. Então, vou fazer uns bilhozinhos aqui nas 16 e mostrar. Então, aí pessoal. E aí pessoal, mais um pouquinho de BR-423, hein. Tá muito, muito seco aqui, hein, galera. Muito seco. A temperatura aumentou pra 38 graus. Sensação térmica de 50, hein, galera. Aí pessoal, olha essa reta pós-pola-fossa, hein. Pós-garanhuns, hein. Olha isso. Olha essa reta, hein, pessoal. Passou o garanhuns, ó. Simensidão, hein. Olha isso. Lá em cima, ó. Acabou a cidade, área urbana de Garanhuns. Aqui tem Garanhuns. Mas acabou a área urbana, olha isso. O tamanho dessa reta, hein. Olha aquilo que eu falo, pessoal. É totalmente diferente a BR-116 e BR-101, né. A BR-101, ela dá vida, dá mais paz, mais tranquilidade, né. Já a BR-16, essa aqui, pra andar, tu, sei lá, não te abraça tão bem como deveria abraçar, né. Eu não gosto de te cortar no vácuo, não. Mas, descida, eu conseguia ver o carro tranquilamente. Não sei se o Luiz pegou aí, mas quando é plano, eu não corto no vácuo, não. Como eu tava no alto, eu tinha uma visão satisfatória, né. Assim, a BR-101, ela te abraça, ela tem vida, verde, é aquela coisa mais urbana, rural. Aqui é mais sertão mesmo, mais seco, não vê muita coisa, né. Vem um pouco mais de pobreza e tal. Não é que isso seja ruim, né. Mas você fica mais como um viajante mesmo, assim, um transiunte, né. Aqui é mais ligando ao ponto A, ao ponto B. Assim, eu não consigo parar em mais locais. Ah, mais pontos de acesso aqui é pro cara andar mesmo, cortar Pernambuco, cortar Bahia. Vai sair lá pro lado de Minas Gerais que ele vai conseguir acelerar. Tá um pouco, né, pessoal? Vamos lá. Fala aí, galera. Estamos na 4, 2, 3, né. Já passamos de Garanhuns, de Chino, Paulo Afonso. Estamos a exatos 190 quilômetros de Paulo Afonso. Lá no fundo tá as famosas pais aeólicas, né. Dá um zoomzinho aqui. Olha elas aí, ó. Olha lá. As famosas pais aeólicas. Aqui é um parque aeólico, né. De energia solar, né. Os famosos cataventos, galera. Ó. Aqui é o parque aeólico, hein. Olha isso, olha, olha isso. Olha o tamanho da impudência, galera. Olha isso. Não irresponsável. Cara, muito irresponsável, né, cara. A gente vai filmar a paisagem e se deparar com esses irresponsáveis, né, cara. É muito complicado, hein. Mas faz parte da viagem, né. Por isso que eu falo, galera. Mantenha a distância do carro da frente. Nunca colhe. Porque quando ele te saiu o acustamento. Tinha um buraco. Se eu tô agarrado nele, eu ia cair no buraco. Ó, as fotos aqui totalmente novas, hein. Olha essa paisagem, hein. Esse fundão azul, hein. Caspais aeólica, né, galera. Um pouquinho aí de BR. 4, 2, 3. Passamos de Caraiuns. Que destino é? Paulo Afonso. Mais uma almoção aqui. Almoçar lá. Vamos chegar lá em torno de 2h da tarde. Já são 11h40. Daqui uma meia horinha. Enquanto tá um restaurante legalzinho aí eu vou... Parar pra almoçar com a família. É, já pode. Já pararam. Falta 20 minutos pra meio-dia. Eu tô com a memória. A gente parava com uma coisa. Tentar dormir hoje em Feira de Santana. Saí na tarde. Vamos fazer compras ainda em... Caruaru, né. A menina quer passar com a criança. Só passa. Vai querer passar? Quer não? Então, beleza. A gente vai ficar até amanhã. Porque o cabelo ainda tá lá embaixo. Preferiu a cautela. Preferiu a segurança. Eu não posso ficar prendendo a via, né. Tá certo também. Porque assim tava longe. Mas ela não achou seguro com a criança, né. E vai esperar um pouco de cautela ali. Céuzão azul bonito, hein. Pais aeólicas. BR-4. Um, dois, três. Temperatura. Trinta e dois graus, hein, galera. Mas tá bem abafado. Tô com o ar condicionado no dezoito aqui. E... Não tá dando calor, não. Mas... Não tá gelando como é que gela no Rio de Janeiro, não. É um calor, mas minha que é abafada. É seco, né. Então o ar puxa o ar de fora pra ir condensar aqui. Então... Olha o tamanho dessas pais aeólicas, hein. Gigante, gigante, gigante. Passando na faixa contínua, ó. Pode ir que eu não vou. Eu acho que meia hora pra cá, vinte pra lá não compensa a segurança da família e a multa da PRF, né. Então assim, entre segurança e tomar uma multa, eu fico com a segurança e sem tomar multa, né, galera. Olha o tamanho desse parque aeólico. E aí, aqui na frente tem uma obra, não vai desenrolar, mas as pessoas são afoitas, né. A pressa. Acho que cada um sabe a live. Puxa. Olha o tamanho disso. Cruz e freio motor. Vai ter uma forte ladeira com certeza. Vou tirar o carro do drive. Ali a prática de declive. Vou botar no modo manual. E vamos usar o freio. motor. Tem motor aqui, botar a terceirinha. Aqui é uma serra pesada. Vamos usar o freio e o motor, galera. O que é? É pra fazer energia. É pra fazer energia. O que é? O que é? Ah, mas eles são moradores, né. São donos da energia. Eles não tem bônus nenhum. Só tem ônus que é o barulho. Aí eles mesmo não teve benefício nenhum, né. É, eles botam energia. Não. Isso é captada e jogado na regista de transmissão. Não é pra eles não. Aí eles reclamam que os peixes, não é espanto, o país já sumiu. Os peixes sumiram e os animais também que eles caçavam acabou desaparecendo. Isso aí é captado, vai pra regista de transmissão e gera energia. A luz que eles usam paga igual todo mundo paga. BR-423, que é pouquinho o Paulo Afonso. Que é pouquinho BR-116, hein, galera. Mas aqui é esse clima, né. Vem pela R-101 e agora vem pela R-116. É o famoso choque cultural, né. São duas BR totalmente atípicas. A BR-101, Margios e Litorais, né. Então é bem verdinha, bonita. Veja em perna, né. Aqui na R-423, R-116 é o sertão que impera o agreste, o seco. E mais tu anda, mais seco fica. Até o ar do carro ele não gela como... Gela na R-116, né. Não passa calor, mas não fica aquele gelado, né. O pessoal na R-101 tá todo mundo tapado, né. E o ar no R-19. Aqui o ar no R-17, todo mundo sem coberta. E aí, pessoal, mais um pouquinho de BR-423, hein. Tá muito, muito seco aqui, hein, galera. Muito seco. A temperatura aumentou pra quarenta... Trinta e oito graus. Sensação térmica de cinquenta, hein, galera. Sensação térmica de cinquenta, hein. Vai fritar um ovo. Um ovo não, era pra fritar, açaí e torrar. Esbarraquinha aí. Atenção, bombada na via. Tem que dar rodabolt municiano de... De bombada na via, hein. Não, ainda não, filho. Isso aqui é o quê? Aqui é IATI. Acho que é isso, pelo menos aqui é IATI, eu acho. É IATI, filho? Já é o fim de... Já é o fim de... Já é o fim de... É, tá o meu... Mas nem estou com o lugar, né. Mirela do Milho. As barra aqui ainda fechadas, mas... É... Estamos no final da... Já estamos no final de Pernambuco. É IATI, galera. Então... Tá quente, quente, quente. É... Bem seco, pessoal. Muito seco. Eu falo isso. Quem é do Rio de Janeiro, que pode usar as duas BR. Né... Como eu vim pela 101 e eu gosto da 101. Minhas últimas quatro viagens fui via BR-101. E hoje eu estou indo pela 2016. Ainda não acessei ela, né. Lá em Tucano, que eu vou acessar a 2016. Né... Vou pegar... Aí lá... Paulo Afonso, né. E depois que eu vou acessar, então... Mas tá muito quente, pessoal. Muito, muito quente mesmo. É... O cara aqui tem que ter... Cara... A gente tem que almoçar no mínimo uma... Churrascaria que tenha condicionado, né. Isso aí, pessoal. Tá pra sair sempre assim, pessoal. Segurança, né. Tranquilo, família, sem pressa. E olha como está seco. O pessoal tá muito, muito seco. É... Meu ouvido lateral, ele tem sulfilme. Tá queimando meu braço aqui. Eu vou até porque sem sulfilme. É... O produtor solar que eu tô queimando. Tá muito quente, muito seco mesmo, galera. Muito seco. Olha isso. Muito seco, muito seco, muito seco. Aqui é a ponte. Vou passar a passagem só por segurança, pessoal. Não seja foito. E olha como está seco, galera. Muito seco. Então assim, quem trafega... Trafega... Vinha BR-161 e nunca vinha BR-161, acaba se assustando, né, galera. É um clima totalmente diferente. Eu sempre falo isso. Eu, às vezes, revezo pelas duas. Pra quebrar a viagem. Mas, sem dúvida, a 101 em paisagem dá um banho aqui. Aqui parece que a viagem não tá rendendo, mas tá rendendo. É porque você fica muito na mesmice. Mesma paisagem o tempo inteiro, seca, seca, seca. Na 423, tu tem poucos pontos de refeições, né. Tem nada. Aqui tá tudo cheio. A partir de... Paulo Afonso dá uma melhoradinha, né. Mas... Aqui é a Alta do Sertão mesmo, não tem nada. Já conheço bem aqui. Hoje. Caralho aqui um pouquinho. Vou dar uma... Uma tadinha aqui e já volto de novo. É. Pode ir no barco. Pega e volto. Onde eu vou estar e ter... Visão satisfatória eu corto de novo, pessoal. É isso aí. Vamos lá. Com os BR. E olha... Como tá seco, pessoal. Muito seco. Até porque a gente volta, hein, pessoal. Até já. Fala aí, galera. Estamos na BR 423 ainda. Muito, muito seco. Muito calor. Estou em torno de 40 graus. Estou em torno de 60 graus. Estou em torno de 60, eu acho, galera. Estou de prazo queimando. O ar tá no... No 18 aqui. Mais 17 já, né. Mas não... Dá muita vazão, não, hein. Não dá muita vazão. O povoado de Carinhê. E a gente vai seguir em direção a Paulo Afonso, né. Seguir reto. RRF aí na frente. Vamos nessa. RRF aí na frente. RRF aí na frente. 22. Muito, muito seco, galera. Mata Grande pra direita. Primeira saída. Segunda saída, Paulo Afonso. Maceió aqui pra esquerda, pessoal. Minha pita, trinta quilômetros Muito, muito, muito seco, galera O sertão esse ano tá muito Muito, muito seco mesmo, galera Seco demais Quantas vezes que eu faço Minha primeira viagem eu passei E eu peguei seco assim Depois nunca mais peguei a 423 Tão seco desse jeito, né E esse ano realmente Muito árido, muito quente Mas tá muito seco Muitos animais soltos de novo na BR Os gados bem, bem magro E a BR bem deserta E eu sempre pego de fim de semana Hoje eu vim embora mais cedo Vendo pessoais familiares Tivemos que voltar cedo, né E segunda-feira, por sinal E a BR vazia Como sempre aqui é Muito seco Cláfego aqui 90% de caminhões A malha de fogo está boa Quase não tem buraco Não tem a perdida Daquele lance, né Que eu tô programando Tudo automático Manter uma distância satisfatória E aí eu vou de boa Mas muito, muito, muito seco Muito seco O carro tem os filmes laterais E tá queimando meu braço Vou até passar por o cinturão solar Estamos a 90km de Paulo Afonso, hein galera E a gente volta, hein Fala aí galera Acabamos de sair do estado de Pernambuco E entrar em solo baiano Estamos em Paulo Afonso A famosa Paulo Afonso Então vamos lá Acabamos de adentrar em solo baiano Fechamos pra trás Solo pernambucano, hein galera É isso aí, ó Paulo Afonso É o palco do momento Fala pessoal Agora estamos em vitória da conquista, né Cidade grande aí, ó É Bahia, filho Acabou na Bahia já, já E o Pajé Wilson tá aqui falando comigo, hein Tá passando aqui em vitória da conquista, Bahia Já, já termina Bahia, né Cidade grande aqui da Bahia Esse resisto aí, né Estamos em vitória da conquista Que vai travar um pouquinho O que é normal Com a montura da grande cidade, metrópole Mas ela vai travar E aqui não é diferente E aqui a BR-101 Passa bem no coração dela, né Então aqui vai travar Tem que ter um pouco de paciência E resiliência Não tem como mais Conquista? BR-116 passa no coração dela Então eu errei BR-116, galera Passa no coração dela A BR-101 e 116 Elas se falam, na verdade Só lá em... Filipe Santana, entendeu? Lá elas se falam E aqui vai ter muito aí que sai A pessoa foi Esse cara da Miriba aí Lá atrás Estava cortando Mas cortando Fazendo tanta lambança Vou sair desse cara aqui Que eu tô sem visibilidade Eu não gosto De ficar sem visibilidade Esse cara da Miriba aí Olha, ele tá foio Tá lá Tá aí, tá em... Quieto Quieto Cortando lá Tá igual um jumento mesmo Um pouquinho aí de Vitória da Conquista Hein, galera Mais um pouquinho aí De Vitória da Conquista É, cabequilo Ficou só, olha, né Fazer esses kits mesmo Tá boa Cidade grande Daqui a pouquinho Tá acabando Bahia Já chega aí Minas Gerais, né, galera? Cabo Bahia chegou Não, Cabo Bahia chegou Minas Gerais Já, o dia inteiro E aí a meta hoje É dormir em Governador Valadari Essa é a meta E vamos ver, né Saímos de Tamandaré Carneiros ali Né, Pernambuco Vamos pra Fazer compras em Caruaru Caruaru descemos Até Feira de Santana E Feira de Santana Feira de Santana Estamos aqui agora Exatamente Dez e meia Em Vitória da Conquista Hein, galera Aqui a gente Bota um pouquinho É que aqui É tudo travado, hein Fazer essas filmagens Da travessia, né Tem muitas pessoas Que moram aqui Que estão Em São Paulo Em outras cidades E de repente Tem tempos Que não conseguem Vem aqui E vai acabar Matando a saudade Então assim Isso aqui Eu vou filmá-lo Aqui uns dez minutinhos Fazendo um takezinho Aí pra Solver aí E quando fechar O sinal Eu corto E volto de novo Vamos lá Cidade grande Não tem jeito Não precisa ter pressa Que você não vai andar Eu fiz um rap No vídeo de aí Pessoal Já tá no Ajar Tinha Cinco anos Que não precisava Se tem dezesseis Pisei nela Quando eu falo ela Eu falo Saindo de Caruaru Descendo Pegando o Paulo Afonso Ali, né E Quatro, dois, três Quatro, dois, três É um, dois, três Mesmo Confuso E pegando o Paulo Afonso Se cento e dez Ali, né E descendo Se tem dezesseis Fiz um relato Sobre o que eu achei Qual a diferença Se tem um E como é que foi Depois de cinco anos De voltar a trafegar E lá O BRC tem dezesseis Já tá no Ajar Quem quiser assistir Vai lá E vamos nessa, galera Vitória do Conquista É o palco do momento, hein Vamos quebrar-mola A cada dez metros A gente tem que ter uma via secundária Pra passar Pra não passar Dentro da cidade Sabe, né De carreta Caminhão pesado Tudo Tá ficando Dentro da cidade Porque a gente volta Mais um pouquinho Aí Vitória da Conquista Vamos conquistar O engarrafamento Engarrafamento Pra cada um Acho que aqui É o trecho Que mais se pega Em tempo Da viagem Na Nação da XVI Foi a Conquista O baladário Você me pede Um pouquinho Que faça Com a cidade Mas Eu acho Que a Conquista Chega a ser Bem pior Do que O baladário O trecho aqui É bem grande Muita lombada Por causa de um palmo Tem uma lombada Aí você encontra Essa polícia militar Do estado Da Bahia Bahia Olha lá ele E aqui é Quebra mola e subida Quebra mola e subida Aí o consumo Vai lá pro espaço Oi amor Bota aí Tem um vazio aqui O carregador Bota aí Eita Governo do baladário Que vitória Conquista grande Não O baladário vai dormir Hoje Isso aqui é Vitória da conquista É o pai do primo Do teu primo Só matar a saudade Aí de Vitória da conquista Hein galera Vamos nessa Aqui já praticamente Vai acabar a cidade Só vou Pegar essa agulha aqui Eu vou Adentrar De novo A BR Sem A cidade Né Então isso aí Só matar a saudade Rever a cidade Quem não conhece Como é que É vitória da conquista Como é que funciona Aqui o trânsito É isso aí Então Oi amor Grande é Tá aqui a primeira placa Rio de Janeiro Hein galera Rio de Janeiro 3 anos Salvador Brasília e Goiás Oi Anel Aí é a primeira placa Que a gente consegue enxergar Eu acho que lá Acho que não Lá em Será que você também tem uma Já indicamos Rio de Janeiro Mas passamos lá a noite Pra chegar na Na pousada Então eu nem reparei Não filmei também Que tava muita noite Mas a noite você não vê nada Então As tais pra quem indicamos Rio de Janeiro Exatamente Falta de mil km No Rio de Janeiro Mas já apareceu As saídas de Brasília e Goiânia Né galera Então Uma boa parte dos caminhões Boa parte não Uma parte do Os caminhões vão sair já A outra parte grande vai sair Águas frias Águas vermelhas Que é quem vai para São Paulo Aí os caminhões Seguem em direção a São Paulo Então é isso aí pessoal Até já